Você sabe o que é sinusite? Isso mesmo, aqui no canal Arctite a gente também fala de outros tipos de doenças. E você sabe o que é a sinusite? Bom, a sinusite, gente, é uma inflamação dos seios da face que afeta de 1 em cada 8 pessoas. E é a quinta causa mais comum do uso de antibiótico, isso mesmo. Bom, a sinusite, como eu falei, ela é uma inflamação do tecido que reveste a região dos seios da face, 8 cavidades localizadas aí entre a pele e os ossos do rosto. Seios saudáveis são preenchidos com o ar, mas quando ficam bloqueados e cheios de secreção e germes, pode proliferar e causar aí uma infecção. Isso mesmo, as causas da sinusite é o clima frio, rinite alérgica, que é o inchaço do revestimento do nariz, pequenos crescimentos no revestimento do nariz, chamados de pólipos nasais, um desvio do septo, que é uma mudança na cavidade nasal. O risco de desenvolver uma sinusite é maior se você tiver aí algum inchaço no interior do nariz, provocados, por exemplo, por um resfriado, tiver alguma deficiência do sistema imunológico ou usar algum medicamento que suprime esse sistema imunológico. No caso das crianças, pode causar uma sinusite quando ela tiver alergia, doença de outras crianças, tipo na creche, na escola, chupetas, e beber algo deitado de costas, fumaça também no meio ambiente. Também tem a sinusite crônica e a sinusite aguda. No caso da aguda, gente, os sintomas eles costumam ser mais intensos, porém com duração menor, apenas de duas a quatro semanas. Geralmente a infecção aguda se desenvolve a partir de um resfriado ou uma doença respiratória. No caso da sinusite crônica, gente, as infecções crônicas dos seios tendem a ter sintomas mais leves, mas que se intensificam aí no período da noite, quando a pessoa se deita. A sinusite crônica geralmente dura mais de duas semanas e acontece várias vezes no ano. Os sinais da sinusite. Geralmente começa com sintomas semelhantes ao de um resfriado, que é coriza, nariz entupido e dor facial. À medida que a infecção piora, outros sintomas e sinais da sinusite podem aparecer, que é aquela secreção nasal espessa, verde ou amarela, que vai dificultar a respiração, dor de cabeça na região, aquele dos seios da face, perda de olfato, tosse ou congestão, febre, mau hálito, fadiga, dor de dente, dor muscular e perda de apetite. Algumas pessoas ficam em dúvida se a sinusite dá tontura e sim, isso também pode acontecer. A proximidade dos ouvidos com as cavidades nasais inflamadas pode levar ao desequilíbrio do labirinto e provocar sim as tonturas. Diferença, então, dos sintomas da sinusite crônica e da sinusite aguda. A área onde dói a sinusite costuma ser a dor, que eu falei, do seio frontal e maxilar. A dor geralmente é forte e vem em forma de pontadas ou com uma sensação de pressão ou peso na cabeça. Na sinusite crônica, os sintomas como a dor no seio da face e a febre podem estar presentes, sim. E a tosse, principalmente as que pioram durante a noite ou pela manhã, ao levantar, costuma ser um sintoma predominante desse tipo de sinusite. Tá bom? Então, é sempre importante aí estar dando uma verificada aí no tipo de sinusite. Quando você for no médico, ele vai poder olhar dentro do nariz com uma espécie de lanterna para poder avaliar se as narinas estão inchadas. Ele também pode pressionar ou tocar o rosto, sobre os seios do rosto, para verificar se há dor. Além disso, o médico pode solicitar alguns exames complementares aí e de laboratório, né? Que é de laboratório e de imagem. Tomografia computadorizada ou ressonância magnética. A rinoscopia, que é o exame das fósseis nasais, que ele é feito pelas narinas ou com instrumento óptico de alta resolução. Culturas de sinusite, que é uma coleta de amorto do muco dentro dos seios da narina para poder analisar no laboratório. O teste cutânico para alergia, para poder avaliar se há alguma alergia que causa essa sinusite, né? E o raio-x do seio da face, que pode mostrar problemas com os ossos ao redor dos seios da face também. Tá bom? E no caso do tratamento, tá? Muitas vezes pode tratar sinusite leve e sem consulta ao médico, mas apenas tomando alguns medicamentos, descansar bastante, ingerir bastante líquido, usar analgésico para aliviar a dor, evitar gatilhos alérgicos como poeira, cigarro, pelo de animal, lavar o nariz com solução fisiológica, tá? Quando você for no médico, geralmente ele vai poder prescrever algum tipo de medicamento, tá? Para tratar sinusite, que é antibióticos, os anti-histâmicos, os descongestionantes nasal, spray nasal de solução salina, spray de esteroides nasal também. É sempre importante conversar com o médico para ver se algum tipo de alergia pode estar causando a sua sinusite, tá bom? E espero muito que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like, comente se você tem sinusite aí, comente aqui embaixo e se inscreva aqui no Artrite se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo e está gostando do conteúdo, tá? Ative esse link, assim você não perde nenhuma notificação de vídeo. E sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Artrite Rematóide, muito além das juntas, Eu sou a Renata e espero que todos estejam aí super bem, com a graça de Deus, tá bom? E lembrando que a gente tem grupo de apoio no WhatsApp e outras redes sociais, está tudo aqui na descrição do vídeo. Fique à vontade para você estar dando um olhado. Dá um olhado nas nossas redes sociais e participa lá também, combinado? Será que tem aí mais comentários? Gente, todo final do vídeo eu leio comentário, lembrando que a gente está voltando com as lives. Então ativa o sininho, porque as lives aí, a qualquer momento tem live, então você tem que ficar atento para não perder, tá bom? No vídeo, íngua na virilha, pescoço ou axila, a Gleice Lara Oliveira de Souza falou, Estou com dois na virilha, um já tem um tempo e agora está bem pequeno. Os dois ocorreram depois de uma depilação ontem. Deu outro que está um pouco grande. Não dói, porém, devo me preocupar realmente com alguma alergia em relação à depilação, viu, Gleice? Talvez a depilação causou essa agressão aí na pele e causou essa íngua, né? É bom ficar atento, tá bom? Para você ver aí, né? Deixar de fazer a depilação só para fazer um teste, para ver se está relacionado realmente com a depilação que você fez, tá bom? Um beijo para você. No vídeo, cirrose bilhar primária, Clarice Alves. Pô, Clarice! Ela falou, faça tratamento com hepatologia e muitas dores nas juntas, pés e mãos. Um beijo, Clarice, para você. Viu que ela faz tratamento, né? Vamos ver aqui mais um comentário. No vídeo, tem um artrite hematóide, posso me aposentar aqui no Tutor Dicas TV, falou aqui, olha. Então, o problema é que os médicos do Sul se acham donos do que é público. Impressionante, uma vez perguntei para o médico que me atendia ali na moca sobre um laudo atestando minha condição. O cara ficou bravo, hein? Para que você está querendo o laudo que só tem validade de 30 dias, etc? Os caras acham que a gente está ali de brincadeira, está ali porque quer, dá vontade de cair para cima. Sem paciência por essas e outras, a gente fica sem vontade de procurar um tratamento. Vou retornar no meu tratamento, se for o mesmo médico, vou pedir para mudar. Olha para você... Um abraço, Tutor Dicas TV. Olha para você ver, né? É independente do que se é com 30 dias, se a pessoa está pedindo um laudo, gente. É porque a pessoa está precisando dar entrada em algum procedimento, em um auxílio, em alguma coisa. É obrigação do médico dar esse laudo para o paciente, sabe? Como que pode falar um absurdo desse? Para que você quer um laudo, se tem validade de 30 dias? Independente disso, tem que dar o laudo. Gente, eu fico pensando, existe médicos que são médicos por amor à profissão, existe médicos que são médicos por puro status, só para falar que é médico, mas não está ali por amor à dor ao próximo, por estar vendo sofrimento... Gente, ninguém vai ao consultório médico por passeio, não, principalmente nessa época de pandemia, ninguém quer entrar em hospital, ninguém quer entrar em clínica. Se a gente vai porque a gente está sofrendo de dor, se a gente pede um laudo, o que a gente quer um auxílio, a gente quer tentar pelo menos ter uma condição de comprar um remédio, porque se a gente está com dor, você acha que alguém vai empregar, isso é tão difícil o emprego no Brasil? Imagina para uma pessoa debilitada, você acha que você vai chegar lá para fazer uma entrevista de emprego se arrastando, você acha que o cara vai dar emprego para alguém que está se arrastando, gente? Bom, pelo amor de Deus, eu vou dar um emprego com essa pessoa, ela praticamente vai viver de atestado. Então a gente tem que, essas pessoas, tem que pôr a mão na consciência desses médicos e verem que ninguém está ali de passeio, como o nosso amigo tutor Dicas aí, TV falou, ninguém está ali de passeio, a gente está ali porque a gente precisa, não é para passear não, gente, é porque a gente precisa. Nossa, essas coisas me revoltam de uma maneira, faz isso mesmo, meu amigo, se você vê que é o mesmo médico, muda. Eu, graças a Deus, o meu médico, ele é super gente boa. Gente, eu já pedi tantos laudos para ele, vocês não têm ideia, eu pedia para ele quando eu comecei a dar entrada, agora eu sou aposentada, mas comecei a dar entrada nos meus auxílios, a gente tem que estar sempre renovando, né? Eu falava para ele, ele dava, ele falava, olha, não tem condição nenhuma de trabalho, botava o CID da doença, porque tem que colocar o CID da doença, né? Aquele códigozinho da doença, e ele sempre me dava. Aí passava três, quatro meses, eu voltava na consulta, o doutor, você me dá mais um novo laudo? Gente, ele nunca questionou, ele falou, tudo bem, dou sim. Então, isso é o quê? É o médico que ama o que faz. Infelizmente, tem muitos aí que, ó, sem comentários. Um abraço para você, meu amigo, vai dar tudo certo. Mas tem gente informada aqui, mas vai dar tudo certo. Ai, gente, essas coisas me revoltam. Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado mais uma vez do vídeo. Gente, procura assistir todo o vídeo até o final, não pule. É importante vocês terem a informação certinho, sem pular, porque aí não fica dúvida nenhuma, tá bom? Um beijo no coração, que Deus abençoe grandemente, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.